RKA4JL Pegue um círculo, desenhe dois pontos e, então, trace uma linha entre eles. O espaço que estava no círculo agora foi dividido em 2. Desenhe um terceiro ponto, o que nos dá outras duas linhas, e o espaço dentro do círculo agora foi dividido em 4. Desenhe um quarto ponto, o que nos dá mais três linhas. O espaço do círculo agora foi dividido em 8. Um quinto ponto continua com o nosso padrão, dividindo a área dentro do círculo em 16. Esse padrão parece bem simples, mas, ao colocar um sexto ponto, temos 31 espaços. Espera aí! O quê? 1, 2, 4, 8, 16 e 31? O que está acontecendo aqui? Por que o padrão segue bases de 2 apenas para não funcionar na sexta iteração? Isso parece arbitrário. Por que não 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 63? Ou 1, 2, 4, 8 e 15? Se você continuar, o padrão desvia ainda mais de bases de 2, exceto quando ele chega em 256. Mas isso levanta a questão de o que o padrão realmente é e por que ele parece seguir bases de 2. Nos próximos vídeos, eu vou explicar o que acontece, o que incluirá o que eu considero a melhor explicação para isso. Problemas interessantes merecem ser mostrados, divididos e então estudados antes de seus segredos serem revelados. Enquanto eu trabalho na minha explicação, eu encorajo vocês a pensarem nas suas. A pergunta é a seguinte, se você pegar uma circunferência e desenhar alguns pontos e desses pontos traçar retas, em quantas partes a área do círculo é dividida? Ou ainda, a posição dos pontos importa? E por que o número segue a base de 2 para menos do que 6 pontos? Abertura Obrigado.